Então vem, então vem, vem só Ah, é o ZL no beat, é o crime Me liga, fude, soltapa no teu rabo De quatro eu maltrato, me chama de safado E hoje vou ser cavoga no teu mago Vou puxar teu cabelo, varro o soco no teu rabo Vou puxar teu cabelo, varro o soco no teu rabo Vou desagrado com você, vem em mim, estender O movimento mantém, cavogão de quatro Eu tô matado pra agarrar, de lado de savetado Essa cara de safado, tá querendo, guarda, rapina Ah, é bola pra mim, não havia, não ia, não ia É bola pra mim, vai de aqui, não ia, não ia, não ia Não ouvir, ah, 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 ah Ninguém tá aguentando com ele não Ser ele no beat Bebezo não, tô na helada Safado Me liga, fô Dê, sol tapa no teu rabo De quatro eu maltrato Me chama de safado e hoje vou Ser cavoga no teu mago Vou puxar teu cabelo, vá o soco No teu rabo, vou puxar teu cabelo Vá o soco no teu rabo Vou casar com você, vem me Me estender no movimento, mantém Com o gol de quatro eu maltrato De quatro eu maltrato De lado eu só vou tá Com essa cara de safado Tá tirando os balas Rebola pra mim Nove anos Rebola pra mim Vai de novo Rebola pra mim Nove anos Rebola pra mim Vai de novo Vai de novo Ninguém tá aguentando com ele não Se ele no beat Bebezo não, tô na helada Safado